Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, como é que vocês estão meu povo? Glória a Deus, mais um programa esta edição de quarta-feira, quero convidar você para ficar comigo até as 11 horas. Chama todo mundo, vai no quarto, chama a titia, pega o cachorro, pega o papagaio, coloca todo mundo na sala e diz que a família começou o programa de maior audiência nesse horário. E aí Rui Mendes, tudo certinho meu amigo? Tudo tranquilo? O Rui Mendes ficou na saudade, porque ele esperava que a gente pudesse divulgar novamente aí, né, o seu charme, né, todo lá, a sua face. Daqui a pouco a gente vai montar o quadro face to face com o Rui Mendes, minha gente, tá certo? Face to face com o Rui Mendes Barbosa, tudo certinho meu amigo? E aí baixinho, tudo tranquilo meu amigo? Também? Olha ali, vamos fazer o programa, né, não dá para ficar cumprimentando todo mundo não. Olha só meu povo, você já pode participar, os telefones estão liberados nos... Rapaz, o homem está empolgado hoje, 220. No 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Luiz, eu não tenho como ligar para telefone fixo. Nós temos o WhatsApp, eu estou te lembrando meu povo. 99327-6649, manda para cá a sua denúncia, manda para cá aquilo que você quer falar, o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, escolhemos aqui no programa Namira. E olha só, se você quiser pedir um abraço, mandar alguma coisa também para o meu Instagram, tá aí ó, Luiz Rodrigues AM, arroba Luiz Rodrigues AM, vai lá só não vai ali mandar nudes, vigia vaso, tá certo? Vamos de informação porque foi movimentada essa noite. Ontem uma jovem de 25 anos, que segundo a polícia trabalhava como garota de programa, foi assassinada no centro de Manaus. Nós mostramos aqui no programa Namira. Só que com as ajudas, com as ajudas não, né, com a ajuda de imagens de câmera de segurança, a polícia capturou o camarada. Que estão chamando aí, já que ela era conhecida como Barbie, estão chamando esse camarada de Cam. E isso mesmo, você vai ver isso a partir de agora na tela do Namira. A prisão de Matheus Rogério Machado de Castro aconteceu em menos de 24 horas após o crime. Ele estava nessa comunidade da Zona Sul de Manaus. A região é considerada área vermelha pela polícia. Andar por aqui, só mesmo na presença dos PMs. Essa é a Comunidade do Céu. O lugar é conhecido pelo intenso tráfico de drogas na Zona Sul de Manaus. Foi aqui onde foi capturado o primeiro suspeito de ter assassinado Barbie. O homem foi encontrado embaixo da cama de um quarto de uma das palafitas da comunidade. Na saída da delegacia, Matheus não quis falar com a imprensa. Você matou ela? Eu não matou ninguém não, já falei eu, mano. Fernanda Caroline Chaves Pinto, de 25 anos, foi assassinada quando saía de uma boate, onde também fazia programas. Na noite do crime, ela recebeu uma ligação e, quando foi ao encontro da pessoa, foi executada com quatro tiros, a maioria na cabeça. A jovem tinha antecedentes por tráfico de drogas. Em 2016, ela foi presa no aeroporto de Campo Grande, querendo transportar 40 quilos de maconha para Manaus. Foi aí que ela ficou conhecida em todo o país como a Barbie do tráfico. Na época, ela conseguiu fugir da cadeia durante uma rebelião e, desde então, estava foragida. Segundo a polícia, a jovem teria ligação com integrantes de facções que atuam na região. Ela fazia parte de uma facção criminosa contrária à facção do autor do crime. Então, nesse conflito entre facções, foi que ela foi atraída para esse evento fatal, em que ela foi assassinada. A polícia civil vai dar prosseguimento nas investigações e deve identificar, nas próximas semanas, os demais envolvidos na morte da jovem, inclusive o mandante. A situação, eu quero agradecer aqui aos policiais militares que acompanharam o Valdir Adriano durante a reportagem, né? A integridade física lá do nosso repórter fica em risco. É claro, está numa área vermelha ali, meu amigo. Para o camarada chegar lá e meter a bala no nosso querido caçador de almas, né? Não é muito difícil, não. Só que ele estava na companhia de policiais, que guardaram lá a nossa equipe. Muito obrigado. É dessa forma, dessa maneira que a gente quer continuar trabalhando aqui, cooperando com a polícia e a polícia também, né? Nos prestando o serviço adequado para que a gente possa levar a informação até você que está aí do outro lado. Agora, vamos lá, meu amigo. Era garota de programa? Era. Mas mesmo sendo garota de programa, a pessoa tem o direito ali, né? De ficar viva, meu amigo. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? Mas o que fica evidente aí é o seguinte. Ela era envolvida com facção criminosa. Se você se envolve com facção criminosa, é quase que você está pedindo aí para dizer Olha, eu posso morrer a qualquer hora. Pode me matar. Estou aqui. Estou online, né? Estou online no crime. Pelo amor de Deus, gente. O que a gente cansa de falar aqui para você que está do outro lado? Não entra para essa vida. Não faz isso, né? Trabalha, rala, que uma hora as coisas vão acontecer para a sua vida. Aí o camarada vem e me entra nesse tipo de situação como a Barbie do tráfico, né? A Barbie do tráfico foi morta e o Ken foi preso. Né? Você viu? Tu viu, Baixão, a sobrancelha dele feita? Tu viu como é que ele chegou na delegacia? Mostra aí, Gisele, para a gente ver como é que ele chega lá na delegacia, né? Todo pomposo, todo bonitão, né? Chega lá, não. Cometi nada, não. Eu não fiz nada, não. Matei ninguém, não. Pelo amor de Deus, meu amigo. Para com o histórico, a polícia estava com imagem de câmera de segurança ali, para mostrar a cara do vagabundo. Aí vem dizer que não matou ninguém. Pelo amor de Deus, meu amigo. Isso é conversa para boi dormir, né? Agora isso aí que eu recado para você que está em casa, jovem de 15, 16, 17 anos, que quer entrar para o mundo do tráfico, que acha que as coisas são fáceis. Meu amigo, só tem dois caminhos para você, meu amigo. Ou é caixão, ou você vai ser preso. Não tem essa história, não. O único momento, meu amigo, que você vai voltar para a terra, né? É se alguém te invocar lá do mundo dos mortos lá. Entendeu? É só dessa forma que você vai continuar apairando por aqui. Que história é essa, meu irmão? Que história é essa de você querer vender droga? De querer entrar para o mundo do crime, achando que as coisas vão ser fáceis? Não tem essa não, meu amigo. Vai trabalhar, vai dar orgulho para a sua mãe, vai dar orgulho para o seu pai. Entendeu? É dessa forma, meu amigo, que você conquista as coisas. Para quê? Para que, da mesma forma como você consegue as coisas rápidas, você perde rápido. É dessa forma. Olha aí o Ken. Coloca o Ken. Solta o Ken aí para mim. Todo tatuadinho, sobrancelha feita, cabelinho na reda. Nossa. É com a Gisele, não é ela não. Está aí, ó. É o momento do Ken. Que coisa, está aí. Para aí, Gisele. Para aí. Volta lá. Aê, aê. Aê. Volta só mais um pouquinho. Coloca na tela aí. Tira o seu Valença. Tira o seu Valença. Aí, rapaz, dá para deixar um pouco mais nítido aí? Não, tira aqui o senhor cabeça de batalha. Aê, fechou aí. Deixa aí. Esse aí é o Ken Man. Né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece esse camarada? Reconhece ele? Porque esse camarada era disposto a matar ele também. Com certeza vendia droga. Com certeza era envolvido com outro tipo de crime. Né? Então, se você já foi vítima desse camarada de roubo, se você já viu ele matando, Né? Se algum familiar de vocês morreu na mão desse criminoso aqui, vá até a delegacia. Né? Preste depoimento. Vamos ajudar esse camarada a não ser liberado, mas apodrecer atrás das grazes para ele pagar pelo que ele fez. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, meu amigo. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Né? É só porque a menina era... Rapaz, já ia falar uma palavra muito feia, né? Vamos dizer garoto de programa, né? Meu amor de Deus. Já que a menina era garota de programa, né? Não é só por conta disso, não. Ah, merece morrer porque era garoto de programa. Para com isso, minha gente. Era um ser humano, né? Vagabundo tem que estar atrás das grazes. O caso não foi resolvido porque há suspeita de que outras pessoas possam estar envolvidas nesse crime. Então, a gente espera a elucidação desse caso, né? E eu agradeço aqui aos policiais do 24º dia porque responderam muito rápido, né? Essa situação que aconteceu no centro de manhã e no final da tarde já estava, né? O camarada preso. De manhã não, na verdade. Foi no final de quinta-feira, né? Quinta-feira não, terça-feira. O homem está todo atrapalhado aqui no calendário. Vamos de informação? Não, vem aqui. Vem aqui, baixinho. Tem um WhatsApp aqui que a galera já começou, acordou aqui, mandou o WhatsApp para cá. Coloca aí, solta para mim, diretora. Bom dia. Agora há pouco teve tiroteio aqui no bairro do Monte das Oliveiras na rua... Rapaz, na rua de baixo. Qual é a rua de baixo, meu querido? Qual é a rua de baixo? Né? Olha só. Área da 15ª Cicombe. Tiroteio lá no bairro do Monte das Oliveiras. Minha gente. Imagina você. Que horas tem aqui, ó? 10 e pouco da manhã. Tem gente que está fazendo café, tem gente que está tomando café, tem gente que está levantando, né? Tem aquele filho de 30 anos que mora na casa da mãe que está acordando agora, né? Desempregado. Acordando agora, vagabundo. Aí, acorda com tiroteio na rua de cá. Imagina você. Isso não é longe não, meu amigo. Isso aqui em Manaus. Isso não é lá fora, não. Você acorda de manhã cedo, feliz, está fazendo sua oração, está fazendo sua prece, está tomando café, né? Aí, de repente, abre a janela. Pá! 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 Tiroteio lá dentro da sua casa. É, meu amigo. É assim que está acontecendo aqui em Manaus. Sinto lhes dizer que isso acontece aqui na capital amazonense. Quero mandar um abraço para todo mundo que me assiste pelo Facebook. Minha gente, muito obrigado pela sua audiência. Continue participando e faz o seguinte. Compartilha, vai lá. Compartilha, entendeu? Pega o celular lá, compartilha com todo mundo. Diz que o programa na mira está no ar. E vamos de informação. E durante a noite de ontem, a linha do ônibus 448, que faz ali Cidade de Deus, o centro da cidade, né? Foi assaltada na avenida Torquato Tapajós, na zona norte da cidade. Cinco, cinco vagabundos, isso mesmo, com armas e facas, ameaçaram os passageiros. Os bandidos irritados acabaram esfaqueando um rapaz no braço, que em momento algum reagiu ao assalto. Quem tem as informações é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. Esse caso aconteceu na noite de ontem. O ônibus de transporte coletivo da linha 448 foi assaltado na avenida Torquato Tapajós. Segundo informações de testemunhas, cinco suspeitos entraram no ônibus com armas e facas e começaram a ameaçar os passageiros. Eles estavam bastante alterados e também bem agressivos com os passageiros. Inclusive, no momento ali da ação, um deles acabou esfaqueando um passageiro. A vítima chegou a ser levada para o Danilo Correia, o hospital Danilo Correia, na zona norte. E logo foi liberado, depois de ser atendido, porque não estava em estado grave. Os cinco suspeitos conseguiram fugir sem ser identificados e levaram toda a renda do ônibus e também os pertences dos passageiros. Esse, infelizmente, não é um caso isolado. A gente quase que diariamente informa que ônibus, transportes coletivos são assaltados e também aí acaba acontecendo, às vezes, algum incidente como esse, né, de um passageiro ser esfaqueado, espancado ou algo do tipo, né, sempre com muita violência. Infelizmente, essa é a situação em que está o estado, o nosso estado, né? Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Falou tudo, né? Infelizmente, é a situação que se encontra no nosso estado do Amazonas, nossa Manaus. Enche a tela aí, Gisele, para o povo ver o que aconteceu com os passageiros que não reagiram ao assalto, né? Você vê um momento aí que todo mundo já perdeu tudo. Todo pessoal que está dentro desse ônibus já foi levado tudo, né? Levaram até a gripe de quem estava gripado aí. Deixaram nem a gripe do pessoal. Aí, meu amigo, no final da situação, os camaradas pegaram de raivinha, né, porque criminosos têm direito de ficar com raivinha, né? Aí enfiaram a faca aí, ó, no ovo do camarada. Aí eu te pergunto, traz pra mim aqui já, Gisele. Aí eu te pergunto, vem cá. Tá na hora dessa bandidagem entender que quem manda aqui é a polícia. Que quem manda aqui no Amazonas não é facção criminosa, não é traficante, não é bandido. Sabe o que que tá faltando? Sabe o que que tá faltando? A polícia é tratada da mesma maneira que esses bandidos tratam com pessoas inocentes. Imagina se você fosse vítima de assalto, o camarada te desse umas porradas e você tivesse o direito de dar porrada no bandido. Beleza, foi preso. Mas imagina se você pudesse ter a oportunidade de descontar tudo aquilo que ele fez, né? Porque não tem, meu amigo. Camarada bate, mata mulher, mata filho, mata, mata quantas pessoas ele quiser. No momento que vai preso, vai preso. Chega lá no presídio, tá lotada a minha célula. Aí não tem comida direito pra mim. Não tem direito a sol. Não tem direito a academia. Meu amigo, quer academia? Quer pegar sol? Vai trabalhar e paga um plano pra você. Bonito. Né? Aí vem aquele negócio. Tem uma coisa que eu não suporto, minha gente. Esse negócio do tal de direitos humanos. Direitos humanos. Porque pra mim direitos humanos, quem tem que ter, são humanos direitos. É o pai de família, é a mãe de família, é o estudante, é aquela pessoa que trabalha. Vagavundo tem que ter direito de nada não, meu irmão. Entrou pra esse mundo. Crime porque quis. Tendo escolha, meu irmão. A internet tá aí, né? Tem um monte de coisa aí que tá te informando o que é que presta e o que não presta. Se você não quer prestar, meu amigo, abraço capeta e vai-te embora. Pelo amor de Deus, agora olha só o que acontece com o usuário do transporte público aqui em Manaus. Eu fico me perguntando até quando nós vamos aturar, suportar esse tipo de coisa. Hoje eu tô aqui mordido. Tô mordido, né? Vem pra cá que eu vou chamar outra matéria pra gente mudar de assunto aqui. Posso não, minha diretora? Voltei. Voltei. Posso ir? Posso ir pra onde que eu vou? Baixinho, me pega. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá. Vou me recompor aqui, meu povo. Presta atenção. Se você assistisse um assalto, né? Aí você... Ah, pega mesmo bandido. Olha, bandido safado. E essa pessoa fosse seu parente? Você descobriu, tetasse lá, né? Pra fazer audiência de custódia da população. Se você vai dar uma bicuda na cara do assaltante e olha o seu parente. Você denunciava ou não? Ou deixava passar? Essa pergunta foi feita no centro de Manaus com o homem do sapato azul e você vai conferir o que a população falou aqui na tela do Namir. Meu caro amigo Luiz Estratofênico da Comunicação, preste atenção no serviço. Recentemente um vídeo viralizou na internet. Um bandido vai meter assalto, estava trabalhando, quando de repente ele reconhece a prima dele na cena do crime. E aí ele pegou, devolveu tudo. A pergunta que eu vou fazer hoje aqui na Marechal Deodoro é a seguinte. Se você presenciasse um assalto e o bandido fosse teu parente, você denunciava ou não? Claro que sim. Claro que sim? Claro. É? É. Certeza? Certeza, irmão. Tá bom, tá, irmão. E você? Tu denunciava teu parente se tu presenciasse um assalto e o bandido fosse teu parente? Denunciava mesmo? Entregava ele era na hora. Na hora? Aham. Se o bandido estivesse trabalhando, fazendo um assalto e tu presenciasse que fosse teu parente, tu denunciava? Eu mato essa b****. Se o bandido estivesse praticando um assalto e tu descobrisse que o bandido era teu parente, olha, tu denunciava? Denunciava, denunciava. Na hora? Na hora. Denunciava. Luiz, tu denunciava ou não? Se a senhora presenciasse um assalto e o bandido fosse seu parente, a senhora denunciava ele ou não? Eu denuncio. Denunciava. E tu denunciava ou não? Claro que sim, meu patrão. Tu acha que eu vou acoitar a safadeza? Tu acha que eu tô na prova aí? Tá fácil, o cara tá bem dificultar. O que é teu parente, né? Deixa ele comigo, presta atenção. E eu denunciava ou não? Daqui a pouquinho eu vou dar a minha opinião. Vem pra cá. Querida, vem pra cá, não corre. Se você presenciasse um assalto e o bandido fosse teu parente, tu denunciava ou não? Meu Deus. O que é que tu faria? Denunciava? Meu Deus. O que o bandido fosse teu parente? Com certeza. Um bandido é bandido. Tá certo. Vamos lá, vamos pra cá. Denunciaria? Denunciava. Com certeza. E tu denunciava, não sei nem fala, como é o nome dele. Ela? Ela, como é o nome dela. É, Elisa. Ele ou é, Elisa, tudo bem? E a senhora denunciava? Não sei, depende de que parente fosse. Parente, assim, bem chegado mesmo. Não. Denunciava não esse aqui, olha. Deixa eu perguntar aqui desse rapaz. Querido, se você presenciasse um assalto e o bandido fosse teu parente, tu denunciava? Eu não sei. Na hora? Na hora. Olha lá. Se fosse teu parente, tu denunciava ele ou não? Denunciava. Tenho certeza. Absoluta. É porque é parente, a gente tem que cobrir esse vergonho. Você passa a mão na cabeça, não? Com certeza que não. É? Absoluta. É, tenta. Então, vamos lá. Tá bom já ou quer mais? Agora, a minha opinião. Fala a minha opinião. Como é que é? Fala a sua opinião. Então, me entrevista aqui, já pergunta de mim. Se o bandido já pergunta. Se o bandido fosse fazer um assalto e o... Se fosse seu parente, você denunciava? Se fosse eu. Se fosse o teu filho. Se fosse o parente seu mesmo. Denunciava. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ô, Luiz. Vamos agora ao estúdio. Faça essa enquete aí no estúdio, eu quero saber. Porque a prima reconheceu o primo e o primo devolveu tudo. Agora, faz no estúdio aí com o cinegrafista. Eu quero ver se ele denunciava ou não. Eu denunciava. Tinha coragem de denunciar. Como é que é? Agora tu vai ter que dar meu nome. Falei. 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 Eu denunciava e meti a bicuda ainda. Meti a bicuda. Falei. Camarada, deixar de ser vagabundo. Ó, a gente vai fazer aqui face to face com o Mandelei Modesto, que tá solteiro também. A gente vai arrumar uma namorada pra ele. Vem pra cá, baixinho. Nós vamos invadir a redação agora. Eu quero saber quem denunciava e quem não denunciava. Vamos lá. Alex Costa tá preparando aqui, ó. Opa, tudo bem? Tá preparando aqui, né? Essa daqui é a redação de jornalismo. Eu peguei aqui no SUS. Ave Maria. Olha só, se você fosse assaltado e você encontrasse, e olhasse nos olhos do bandido e descobrisse que era o seu parente, você entregava o camarada ou não entregava? Ah, eu acho que ele nem ia me roubar. Será que ele ia ter coragem de me roubar? Aconteceu até no interior de um município aí lá do sudeste, que aconteceu um assalto, o município era pequeno e a prima tava no local e o cara desistiu. Será que ele não desistiria não? É verdade, tem essa situação aqui. Vem cá, baixinho. Vem pra cá, vem pra cá. Elias, Elias, vem cá, Elias, foge não. Elias que é o nosso produtor de política, o homem é estourado. Elias, tu foi assaltar no ônibus, né? E aí você olha no olho do ladrão e descobre que o camarada é teu primo ou teu irmão, é um parente teu. Tu entregava ou não entregava? Entregava. Fazer o que mais? A lei tem que ser cumprida, tem que ser preso. Tá fazendo algo errado, tem que ser preso. Ah, é. Tá certo, então. Olha aqui, Mariana Rocha. Oi? Te assaltaram, Mariana Rocha. Você descobriu que era o teu sobrinho, o teu primo. Era o parente teu. Entregava ou não entregava? Na hora. Na hora. Tem que entregar. Tirava uma foto e mandava pra ti. Não, nem tirava foto. Entregava pra polícia e pronto, tem que ser punido. Colocaria no vídeo pra mostrar pra todo mundo que era parente? Não, nem preciso colocar no vídeo, né? Nem merece colocar no vídeo, mas entregaria na hora. Tem que aprender. Tem que aprender. Eu falei que eu dava umas bicudas ainda. Ah, não. Eu dava umas bicudas. Eu sou contra a violência. Cadê? Vamos pra cá, bora voltar aqui, rapaz. Calma, baixinho tá caindo aqui. Minha gente, é isso aí. É invadido o programa natório. Eu bati aqui quase que eu quebro o computador. Tá certo. É assim mesmo, meu povo. Entendeu? O programa vivo é assim. Eu entregaria, dava umas bicudas e mandava colocar em todas as TVs do Amazonas. As caras diziam, ah, o Luiz é amigo. É parente bandido. Não, bandido escolheu ser bandido. Entendeu? Pra mim, é essa situação aqui. Vem pra cá, baixinho. Aqui, ó. Vem pra cá, baixinho. Vem pra cá, baixinho. Vem pra cá. Baixinho, ligam pra ti pra te fazer uma reportagem lá numa escola, né? Em que roubaram o notebook. Tu vai olhar na bolsa da tua filha. Tava um notebook que foram roubados na escola. Tu entregaria a tua filha ou não? Entregava. Entregava? Porque tem que fazer pela lei, né? Rapaz, o homem ficou até emocionado no coração dele aqui. Rapaz, ele ficou até triste com essa história, hein? Entregava, baixinho? Entregava. Rapaz, esqueci. Porque o certo é ter que trabalhar e conseguir o objetivo dela, comprar um computador ou qualquer coisa que ela queira. Tem que trabalhar pra comprar. Vem pra cá, vem pra cá. Daniel Barbosa. Ele que tem duas filhas pequenas, duas filhas pequenas, não é isso? Dois. Duas filhas pequenas. Você recebeu uma ligação pra fazer uma matéria lá no mercadinho. Sua ex-mulher tava lá com as suas filhas. E aí você descobriu que duas meliantes roubaram dois pacotes de biscoito. Eram as tuas duas filhas pequenas. Entregava ou não entregava? Entregava, porque não é essa educação que eu tô passando pra elas. Tá, você tá todo dia trabalhando, ralando aqui. Sim, sim. Quem não sabe, Daniel Barbosa é atleta. Ele vem de bike pra cá, vem de bicicleta, tá, 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 tá. Sete horas da manhã, vamos pra cá com o Rui Mendes, o dono da compensa. Tô brincando. Meu Deus. Rui Mendes, tu pegou o ônibus pra voltar pra casa uma hora da tarde, né? Morto de fome. E aí? Você foi assaltado. Olha na cara do bandido. É um parêntese teu. Entrega ou não entrega, Rui? Na hora. Na hora? Ligava na hora. Ligava até a câmera e filmava a cara do cara? Sim. Rapaz, o Rui Mendes é... O camarada é diferenciado. Vamos abrir uma enquete no Facebook. Vem pra cá, pra mim. Baixinho, vou abrir uma enquete aqui no Facebook. Se você é assaltado, olha na cara do bandido, descobre que é um parêntese seu. Você entrega ou não entrega? Coloca aí, minha diretora, no ar. Daqui a pouco a gente chama... Não, pois é, lança aí. Daqui a pouco a gente chama aqui no ar pra mostrar a situação. Pra quem não sabe, isso daí aconteceu na minha cidade, lá em Tefé, perto da escola estadual Freio André da Costa. Minha gente, pelo amor de Deus, que situação. Olha só, meu povo, 350 anos. A nossa capital amazonense vai fazer agora no mês de outubro. Eita, eu tô falando, tá cuspidando um monte de coisa aqui, pelo amor de Deus. Vai fazer 350 anos e você pode participar do nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro. Você manda um vídeo pra cá e diz qual é a Manaus que você quer pro seu futuro. Como essa pessoa fez aqui, ó. Roda, BT. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais segurança, uma Manaus que eu possa andar tranquila na rua sem ser assaltada, uma Manaus que as pessoas respeitem umas às outras, e é isso que eu quero. A昇 07-11-22-20-22-55-55-55-55-55-56- Legenda por Sônia Ruberti